Música Vou conquistar você Vou levar esse é o meu O seu vale fica Lembranças guardadas Quando a vossa eu vou ser O meu final de vida Sentir metade a mulher O meu salão é o meu Talvez que eu quero já Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo A tua imagem até hoje Não, 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 não Eu não estou Nem quero ser A tua imagem até hoje A em poucas palavras E a vida esquecer Que a vida vai acabar Que a vida Que a vida E a vida A vida A vida Eu sempre me enxergo a saudade também Tendo o que eu precisar Eu sempre me enxergo, eu sempre me aprendi Eu sempre me enxergo, eu nunca me enxergo Eu não sou, não entendo o seu Eu sempre me enxergo, eu nunca me enxergo Eu não sou, não entendo o seu Eu sempre me enxergo, eu nunca me enxergo Eu sempre me enxergo, eu nunca me enxergo Eu sempre me enxergo, eu nunca me enxergo Eu sempre me enxergo, eu sempre me enxergo É isso aí, meu coração! Amém. Obrigado!